A UEFA vai ter uma reunião amanhã e provavelmente vai, definitivamente, mudar a sede da final da Champions League, que está marcada para a Rússia, em São Petersburgo, a cidade onde joga o Zenit, que tem jogadores brasileiros, o Douglas Santos, o Claudinho, que saiu do RB Bragantino agora, e outras sanções podem ser aplicadas pela UEFA, como, por exemplo, a exclusão da Rússia da Eurocopa Feminina, que vai acontecer nos próximos meses, ao final dessa temporada. E outras federações também que já declararam que não querem jogar na Rússia, porque a Rússia está na repescagem para a Copa do Mundo do Catar, em 2022, e essa repescagem está sendo dividida em três chaves. A Rússia foi designada para enfrentar a Polônia na semifinal, e a Polônia já disse que não enfrenta a Rússia na Rússia. E se a Rússia passa da Polônia, os outros dois países, que agora me fugiram, também declararam que não querem enfrentar a Rússia. Tem Suécia pela frente, né? Hoje teve uma declaração muito forte também, né, Gabriel, do Sebastian Vettel, na Fórmula 1, dizendo que ele não corre. O GP da Rússia, que está ali, no máximo, no meio da temporada, ele já falou que ele não vai. Por mais que se mantenha esse calendário, ele não corre. Então você vê que as manifestações já começam a acontecer também, né, da sanção esportiva, inclusive. E aí Obrigado.